Era uma noite escura e silenciosa. A pequena cidade de Ouro Verde vivia seus dias de paz. Ouviu-se um estrondo ao longe. Uma sombra cobriu os céus em um piscar de olhos. O pequeno centro da cidade ficou às escuras. Os moradores com medo não tinham ideia do que estava acontecendo. O monstro começou a atacar as casas, deixando um rastro de destruição por onde passava. Os moradores se juntaram em busca de proteção em um local seguro. Porém, o abrigo foi encontrado pelo monstro, e agora os moradores estavam encurralados. Foi então que um jovem, impulsionado pela coragem, decidiu enfrentar o monstro. Com muita habilidade e coragem, o jovem lutou contra o monstro e o venceu. A cidade pôde finalmente retomar sua paz. E o jovem se tornou o herói da cidade. Os moradores agradeceram a bravura do jovem e o homenagearam. Nunca mais esqueceriam seu ato heróico. A cidade de Ouro Verde passou por uma tragédia. Mas saiu mais forte e unida após a batalha contra o monstro. E assim, terminou a batalha para salvar Ouro Verde. Mas a lembrança do jovem herói permaneceria para sempre na memória dos moradores. A cidade de Ouro Verde. A cidade de Ouro Verde. A cidade de Ouro Verde.